Namastê! Estamos com mais um diote em trânsito, agora com ambientação em cenário externo, de acordo com o mês onde o sol vai estar. Agora estamos chegando com sol em toro, Vrishava. Por isso que escolhemos esse lugar com graminha, cafinha, com porta no fundo, azulzinha, cafinha, com canhão colonial, cafinha. Tudo cafinha. Tem até um coral ali no fundo que de repente aparece na gravação. Cafinha. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre esse mês que vai do 15 de maio ao 14 de junho. A gente vê aqui o sol entrando no dia 15 de maio, no signo que a gente chama de touro, e saindo no dia 14 de junho do signo de touro. Se você está com dúvida com o que a gente está falando, eu acabei de publicar um vídeo na série de Otisya Namastê sobre a questão do Ayyanamsha. Por que que a gente está entrando em touro agora no dia 15 de maio e não no dia 20, qualquer coisa de abril. Bom, então vamos lá. Vamos passar um de cada vez aqui. O sol, nesse período, ele saiu do signo de exaltação dele, que é Ares, que a gente falou no mês passado, e ele agora está recebendo um aspecto forte do Júpiter, um aspecto de nona do Júpiter. O Júpiter sempre aspecta o mesmo elemento dele. Então, o Júpiter está em virgem, o sol agora está em touro, touro virgem e capricórnio são signos de terra. Então, esse aspecto de Júpiter sobre o sol vai causar uma busca das pessoas de encontrarem alguma espiritualidade na segurança ou alguma segurança na espiritualidade. Como o Júpiter está em virgem, que é um signo não muito espiritualista, e o sol está em touro, um lugar não muito espiritualista, isso pode gerar algum grau de capacidade de financiamento para atividades espirituais, para campanhas espiritualistas, porque o signo de touro está relacionado a financiamento e, digamos aí, está bastante colorido com elementos espiritualistas nesse momento por conta do aspecto de Júpiter. Bom, além disso, o que a gente tem aqui? A gente tem o Mercúrio. Finalmente, ele saiu daquele período de retrogradação que a gente estava vendo já há quase dois meses, e agora ele está acelerando forte. Ele, nesse período, vai sair de 5 graus de ares e vai entrar até de 20 graus de touro. Esse é um movimento onde o Mercúrio está ganhando força. Isso vai fazer com que as pessoas busquem algum grau de conhecimento técnico em relação a coisas práticas da vida, tipo aprender melhor a mexer num aplicativo de planilha para entregar um trabalho melhor para o teu chefe no final do período desse semestre. Por exemplo, essa é uma ideia que dá em relação a Mercúrio entrando, assim, bastante ativo no signo de touro. Ele vai entrar em combustão a partir do dia 10, o que vai fazer ele ficar mais intenso, às vezes um pouco mais estressado também. Vamos adiante, Vênus. Vênus está chegando ao pico do momento de exaltação dele, que vai ocorrer dia 28 do 5, quando ele estiver a 27 graus do signo de peixes. E vai sair do 16 graus do signo de peixes no início do período e terminar a 13 graus de ares no final desse período. Então, lá por volta do dia 28 do 5, a gente vai entrar num momento onde a gente vai ter três astros em pontos de junção. O Vênus vai estar no ponto de junção entre peixes e ares. O Rahu vai estar no ponto de junção entre leão e câncer. E o Saturno vai estar no ponto de junção entre sagitário e escorpião. O fato desses três pontos de Gandanta, esses três pontos de junções estarem sendo ativos no mesmo momento, gera turbulência kármica na vida das pessoas. Pode fazer de novo a turbulência kármica. Porque esses são pontos onde o elemento água encontra com o elemento fogo e gera vapor, gera pressão, gera transformação. E todos eles são, de alguma forma, associados a nakshatra de Keto, que a gente vai conversar um pouco mais adiante. Mas o importante é que dia 28 do 5 desse mês é o período mais potente do Vênus, no sentido de quem está super exaltado, a Atiusha. Isso significa que é um bom dia para fazer festa. É um bom dia para fazer retiro de meditação. É um bom dia para se dissolver em orgasmos cósmicos. É um bom dia para celebrar casamento de 50 anos. É um bom dia para fazer coisas que gerem muito prazer e muito contentamento na vida. Vamos adiante, Martes. Marte agora está entrando no signo de Gêmeos. Ele vai sair de 22 graus do signo de Touro para 12 graus do signo de Gêmeos. E ele vai estar recebendo um olhar forte de Júpiter no início, assim como o Sol. E depois ele vai estar entrando num aspecto assim violento do Saturno. Bom, volta aqui para o canhão, por favor. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Saturno e Marte não trabalham assim muito facilmente juntos. Eles têm uma certa atrito entre eles. O fato de o Saturno estar retrógrado em Sagittário, que é um signo espiritualista, faz com que o que Marte esteja buscando dentro dos Gêmeos, que é um signo bastante materialista, possa entrar em choque. Muitas vezes, eventualmente, o marido está querendo fazer uma empresa nova e, às vezes, não necessariamente de uma maneira muito ética e tal. E o Saturno, na forma de um pai, ou na forma de uma nora, ou na forma de uma tia, ou de uma forma de alguém mais velho, cobrando disciplina, cobrando responsabilidade, cobrando seguir as regras, cobrando fazer as coisas direito. O signo de Gêmeos adora fazer as coisas de uma maneira, assim, um pouco fora do, digamos, legal, no sentido das regras. Gêmeos gostam de brincar. É tudo um playground onde as regras podem ser mudadas de acordo com a conveniência. E o Saturno vai estar fazendo uma pressão forte em cima desse Marte, uma pressão direta. Isso, provavelmente, vai cair muito em relação com o outro. Relações conjugais, relações com sócios, principalmente. Essa aí é uma coisa... E também em relação a viagens. É... Viagens... Esse eixo de Gêmeos e Sagittário governa muito essa questão de viagens. É um período onde as pessoas vão estar muito propensas a viajarem. Tanto a trabalho, quanto também a peregrinação. Mas vamos voltar pra cá, por favor. Agora a gente tem Júpiter. Júpiter está em Virgem. A gente estava conversando já sobre ele no mês passado. É... Ele está terminando o período de retrogradação dele. E isso acontece sempre quando ele sai de uma distância de cinco signos. Aqui tem o Sol. Se a gente contar cinco signos, a gente vai chegar em Virgem. Agora o Sol está andando rápido em relação ao Júpiter. Isso vai fazer com que a distância do Sol, quando chegar em Gêmeos, fique a quatro de Virgem, não mais cinco. É por isso que ele está saindo de retrogradação. Então, nesse período, ele andou do 20 graus pro 19 graus. Ou seja, num mês todo ele andou um grau só. Isso é bem pouco. Isso significa que ele está quase parando. E lá pro dia, nove do seis, ele volta a andar na sua direção adequada. Na sua direção correta. Vale lembrar sempre, por favor. Que o período retrógrado do astro não significa que lá em cima ele está andando pra trás. Significa que a nossa impressão, olhando o astro de noite, parece que ele olha lá pra trás por uma conjunção do movimento relativo entre o Sol, a Terra e o astro, no caso Júpiter. Mas o fato é que ele saindo desse período retrógrado em Virgem, vai fazer com que ele tenha uma capacidade maior de implementação de projetos e menos de prestar contas em relação ao passado. Em relação a coisas que deviam ter sido feitas e que não foram. Isso vai fazer com que haja uma busca maior de implementação de novas ideias e novas técnicas e novos sistemas contábeis dentro da prática espiritual da pessoa, dentro da rotina, dentro do cuidado com a saúde e como a gente tem aquela relação que a gente estava falando do Júpiter estar expectando o Sol. É um período interessante para buscar financiamento de projetos, principalmente que envolvam a área de saúde, área de bem-estar e área de animais, veterinária e área de espiritualidade. Vamos adiante. Chegamos agora a Saturno. Saturno está no ponto final do signo de Sagitário ao contrário. No início do signo de Sagitário, ele está saindo o signo de Sagitário. Ele está de 2 graus e 31 minutos para 0 graus e 30 minutos desse signo, fazendo com que esse ponto de Gandanta do Saturno esteja fritando, junto com o que vai estar fritando, de alguma forma, o signo onde o Rahu está. E, de alguma maneira, vai estar junto com o ponto onde o Vênus vai estar, no dia 28 do 5 até o dia... Qual foi o dia que eu anotei? Era mais ou menos 3 ou 4 de junho. Esse período, agora, quando o Saturno cruzar para Escorpião e depois voltar, já não vai ser o mesmo porque o Rahu está ativando um Gandanta e o Saturno está ativando outro Gandanta durante muito tempo. Mês passado, o Mercúrio estava lá no Gandanta de Ares. Esse mês, o Vênus está no Gandanta de Peixes. Isso significa que existe uma energia muito forte de resolver problemas kármicos difíceis de serem resolvidos. Essa conjunção do Rahu em Maga e Saturno em Mula faz com que haja uma força muito grande para que problemas graves e solúveis na vida das pessoas encontrem janelas de solução kármica. E, nesse sentido, o Saturno está procurando arranjar uma espiritualidade maior. E o Rahu está buscando encontrar o seu lugar dentro do universo. Vamos para o Rahu, por favor. O Rahu está entrando no primeiro nono do signo de Leão, nesse momento. Ele está no Padaum, de Maga, agora. E o Saturno também está no Padaum, do signo de Sagittário, que são Padas que são nonos, são quartos de Nakshatras relacionados ao Dharma. Então, essa ideia de fazer as coisas corretas, de acabar com a corrupção no Brasil, de fazer com que haja uma limpeza desses 500 anos coloniais de império, de exploração da corrupção nacional, provavelmente vai entrar num clima de exaltação, assim, exacerbação, por conta da ideia do Saturno meio que está precisando jogar moralidade na vida das pessoas. E quando ele entrar em escorpião, isso vai mudar um pouco. Ele vai ficar um pouco mais sombrio, mais pessimista, em um certo sentido, mais perigoso. Mas, por enquanto, as pessoas ainda vão ter uma crença de que a Lava Jato vai conseguir, seja incriminar o cara tal, seja... não vou entrar muito na questão política aqui, mas vamos nessa. O Raho, aqui, nesse período chegando no Padaum, da Nakshatra de Maga, vai fazer com que as pessoas busquem muito a necessidade de encontrar o seu lugar no universo. O signo de Leão envolve muito esse lugarzinho. Eu sou um alguém individual nesse universo. E o Raho, ele está com essa missão, assim, de saber quem ele é nesse mundo, saber o que ele tem que fazer para que esse mundo tenha um sentido para ele. Então, a gente tem aqui, nesse momento, muitas iniciativas energéticas em volta de ter sentido no mundo ter um Dharma. Ter aquilo que faz você ter uma sensação de dever, ter uma sensação de corretude, ter uma sensação de que você é aquilo de fato e não tem ninguém exatamente te mandando fora de você. Você acredita no que você está fazendo. Vamos adiante o Keto. O Keto, ele está no início do signo de Aquário. Ele é 180 graus oposto ao Raho, sempre ele é. E ele está sobre um olhar muito forte do Saturno, um olhar de terceira potência. Sagitário, 1. Capricórnio, 2. Aquário, 3. Esse olhar de 3 do Saturno sobre o Keto gera necessidade de ação. O olhar de 3 é call to action. Raise your arms, call to arms. Vamos lá, galera. Está na hora da gente tomar uma ação. E o Keto, muitas vezes, pode ser uma ação, assim, não muito dentro das regras, não muito dentro do que é aceitável. Isso pode gerar algum grau de fanatismo em termos de ação religiosa, em termos de explodibomba, em termos de fazer coisas de uma maneira não tão de acordo com o que é correto, mas sim de acordo com o que é necessário para cumprir o ideal. Então, é um momento interessante para a gente ficar ligado nessa questão da Síria, questão, assim, mais voltada a problemas onde pode explodibomba em algum canto, pelo discurso de que é certo, pelo discurso que é necessário e, principalmente, pelo discurso que é bom para a humanidade, que é mais ou menos essa questão que estava rolando lá na Síria. Vamos adiante. Bom, nesse mês, a gente está com esse foco prioritário de que esses três pontos, o ponto de convergência entre escorpião e sagitário estão ativos, o ponto de convergência entre peixes e ares está ativo e o ponto de convergência entre câncer e leão está ativo, que a gente chama de pontos de gandanta. A gente, já já, no mês que vem, vai fazer com que o Saturno mude de lado e a gente vai ver que essa influência muda um pouco, enquanto que o Urarro ainda está do lado A da história. Bom, com isso, pessoal, a gente fecha um olhar sobre esse mês do Surya em Vrishaba. Eu convido vocês a assistir o Jyotsya Namastê também, que é a série mais, digamos assim, teórica e explicativa. Se você tem interesse de conversar sobre o teu mapa, sobre o teu karma, é só entrar em contato no namastê.thiago.com que a gente pode marcar a sua seção de Jyots. Tem muitas coisas para serem ditas, certo? Por último, antes de fechar, eu gostaria de lembrar que no Jyots, cada pessoa tem o seu astro mais ativo naquele momento, que é o regente da era da tua vida, do Dasha. Então, nem tudo que a gente está falando do Saturno, nesse momento, vai estar super acontecendo na tua vida se o regente da tua vida, nesse momento, o Saturno não estiver empoderado. Mas, assim, dá uma olhada nesses vídeos do Jyotsya Namastê que estão sendo publicados agora às quartas-feiras no canal, que você vai ter uma informação bem relevante sobre isso. Namastê! Tchau!